Olá pessoal, eu sou o Capros e pra vocês mais um vídeo de Battlefield 2042, porque a nova temporada chegou, a Season 5 New Dawn, novo amanhecer, chegou aqui no Battlefield nessa semana, eu acho que foi na quarta-feira ou na quinta, não lembro bem o dia, e tô gravando aqui pra vocês verem as novidades, né? Vocês curtiram muito os vídeos de Battlefield que eu trouxe, e eu gostei muito de voltar, o jogo tá bem melhor do que ele foi lançado, né? Que foi uma situação meio foda, mas agora ele tá muito divertido, eu recomendo todos voltarem a jogar, e nessa nova temporada veio um mapa novo, além disso, três armas novas, né? Que no caso aqui, é de um passe de batalha gratuito, mas eu já peguei os tiers pra poder gravar pra vocês já nesse dia, então tem aqui a Desert Eagle, a G36C, que nesse jogo chama GEW46, XCE Bar, que é uma sniper que parece ser mais rápida, né? Mais veloz, nesse vídeo eu usei a G36C e a Desert Eagle, e se vocês quiserem eu trago mais um vídeo jogando mais com elas, e também jogando com a sniper nova que eu acabei não fazendo gameplay, mas é, espero que vocês curtam, se quiserem mais vídeos de Battlefield, não esquece, deixa aquele like, se inscreve no canal se você é novo, e deixa um comentário que com certeza eu gravo mais e também fazer lives lá na twitch.tv barra brunocapa. Sem mais demora, só vai. Bom, aqui pessoal, estamos de volta em Ruptura, no novo mapa, que em português se chama Recuperado, né? Esse é o novo mapa da nova season, e cara, eu não joguei, vai ser a primeira vez que eu tô jogando o Battlefield desde a atualização, tô aqui com a G36, inclusive, né? E vai ser a primeira gameplay minha que eu vou fazer nessa nova season, mas eu vi os gringos falando que curtiram muito o mapa, né? Que o mapa, ele tá bem parecido com os mapas tradicionais de Battlefield, porque uma das críticas que o BF2042 teve, e eu concordei muito na época, até hoje mesmo, olhando alguns mapas, dá pra poder ver isso, é que o jogo, ele tem muitos mapas que fogem um pouco de como é a franquia Battlefield, né? Que, lógico, o Battlefield é um mapa gigante, vão ter os veículos e tudo mais, mas ele sempre teve um equilíbrio muito bom em ter áreas abertas e áreas fechadas, né? Áreas mais urbanas, assim, com mais prédios e casas e janelas, pra vocês justamente... Mano, essa arma aqui tá... Eita, mano, o corpo do cara... O corpo do cara voa, velho. Essa arma aqui tá fenomenal, velho. Lógico que o Iron Sight da G36 sempre é aquilo, ou é horrível, ou é médio. Nunca é um Iron Sight muito bom, não. Nessa daqui é horrível, um Red Dot vai fazer a diferença. Mas ela tá muito forte, cara. Tá matando muito rápido. Aliás, vocês me deram uma dica, mano, que eu não sabia. Se eu atirar pro chão, eu me curo. Nossa, isso aqui é muito bom. Ao invés de ter que colocar a seringa, né? Injetar ela, no caso. Vai reviver o maluco. Mano, essa arma tá muito forte. Caramba, essa arma tá muito boa. Calma. Mais um. Não. Calma, diga ousada! Meu Deus! Já começamos assim, já. Arrebentando tudo, velho. Cara, essa G36 tá muito boa, velho. Mas é, cara, esse mapa, falaram muito que tá com essa cara de mapa de Battlefield antigo, onde tem aquele meio termo, né? Como aqui esse modo ruptura, a gente vai avançando, a gente vai passar por todas as partes do mapa, por consequência. Então a gente vai conseguir ver, mano. Mas, mano, já curti a G36, velho. Forte. Ela atira bem rápido. A G36 sempre foi uma arma que eu gostei muito, apesar dela não ser muito boa em nenhum jogo, assim. No COD 4 ela era normal. Eu não joguei tanto o COD 4. Pera aí, pera aí, pera aí. Meu Deus, eu fui ver o cara. Como eu tava falando, no COD 4 ela era normal, nada demais. No MW3 eu lembrava muito que tinha uma classe que você começava já com ela, né? Era a primeira classe das classes padrões, você tinha ela e era tão delicinha. Ela tinha o barulho com o silenciador. Nossa, era satisfatório. Mas ela nunca foi uma arma muito meta. No MW19 ela apareceu de novo. Também não foi muita coisa. Era a Hogger, né? Era uma LMG que você conseguia fazer a G36, então ela não era tão leve. Mas nesse jogo aqui parece que ela tá boa, velho. No Battlefield eu não joguei muito com ela, pra ser bem honesto. Eu sei que, eu acho que tinha no BF3 de causa, mas eu não joguei. Esse túnel aqui dá pra entrar. Ih, dá pra fazer um caminhãozinho por cá, ó. Não empenha ainda. Mas aqui ela parece que tá muito forte, velho. Image. Toma. Meu Deus do céu. Esse Iron Sight, eu tive que tirar a mira do cara pra poder enxergar onde ele tava, mano. Eu preciso liberar esse Red Dot urgente. O foda é que aqui tem um tanque, mano. Então a gente tem que tentar dar uma volta. Não, não, não. Toma. Cara, valeu. Sério, continue me dando essas dicas, rapaziada. Porque eu sou muito novo no BF2042. E tem umas coisas que mesmo jogando bastante, você não tem noção que dá pra fazer. Mais uma aqui, show de bola. Quem mais, quem mais, quem mais vai aparecer. Eu esqueci qual que é o botão que marca, velho. A última vez que eu joguei o Battlefield foi em live. Inclusive, não esqueçam de me seguir lá na twitch.tv barra brunocaprio, que eu quero fazer mais lives de Battlefield. Eu curti muito as que eu fiz. Não, não era pra ser isso aqui, não. Solta. Meu Deus, solta. Eu curti muito a que eu fiz, cara. E vocês gostaram muito de assistir, então eu quero fazer mais, mano. E se quiserem mais vídeos também, né. Mas faz um tempo que eu não jogo Battlefield. Eu tava esperando a nova season pra gravar. Então eu esqueci até o botão que marca, cara. R1. R1. Ok, R1 marca. Cara, eu tô num bom posicionamento. Ô, bocaçã. Opa, opa, opa. Tão capturando aqui a 1. Ó, ruptura, pra quem não tá ligado, é meio que o rush que era do BF3 e BF4. É que na diferença do BF3 e BF4, você estourava a bomba. Calma aí, amigo. Eu sou médico. Toma. Vem, 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 vem. O cara pelas costas. Meu Deus do céu, velho. Esse aironsight é top piores aironsight da vida, velho. Cara. Vai de Jiggle, vai de Jiggle mesmo. Uh, toma. Caramba, ó. A Jiggle tá com dano, hein, velho. Dois tiros ali já tá na... Eu não sei se um tiro na cabeça talvez mate, mas, pô, deu um daninho legal. Eu não tenho nada liberado ainda, ok? Vamos pegar aqui a munição do cara e vambora. Mas, mas é, cara. Tô me perdendo o que eu tava comentando, mas, pô, tô curtindo por enquanto. Quero ver as próximas áreas do mapa. Vamos já reviver aqui, ó, os caras. Calma, rapaziada. Aqui é médico. Vocês têm médico. Ah, isso aqui é... Isso aqui é os bots. Verdade, isso aqui é os bots. O jogo tá com bem menos bot, mas eu imagino que essa playlist vai tá porque ela é específica de um mapa só, né? Então não tem tanto BR jogando já nessa. Mas, cara, as últimas vezes que eu joguei o Battlefield, toda a sala tava lotada de player. Inclusive, deixa eu ver. Ah, tem, ó, tem bastante player sim. Aqui tem uns bots misturados, né? Tomara que entre mais gente. Mas vambora, enquanto a gente vai fazendo a bagunça. Aqui, ó, é um bom pra fazer um spawn trap, só que a gente precisava capturar as coisas, ó. Foi o bot aqui pra vala. E bora. O bom que, mesmo bot ou não, a gente tá pegando as kills pra upar a arma, né? Que é o mais importante do momento. O foda é que esse tanker tá camperando aqui, cara. Então eu não consigo avançar de cá. Aquilo é player, só que ele tem uma torretinha pra camperar, né? Aí é complicado, meu amigo. Ó, tua torreta não vai ficar... Não vai ficar aqui, não. Tem mente, você atraiu o tanque pra cá, velho. Perdi o dono. Ih, peguei um acionamento de não sei o quê. Ai, 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 ai. Meu Deus, o tanque! Cara, eu quero matar esse maluco, só que eu não consigo ir lá. Meu Deus, o tanque! Calma. Respirou. Eu tô sem munição, cara. Eu tenho pouquíssima bala na G36, velho. Bora tentar fazer o avanço. Vai, 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 vai. Vamos tentar ir na SA2 aqui, cara. Cara, eu acho que eu vou pegar um flanco monstro, mas eu tô sem bala. Tem uma caixa de munição ali. Matei o cara no limite, no limite, no limite. Pega munição, pega munição, pega munição. Tem muita gente ali, velho. Peguei a munição. Não, não, não me mata ainda, não me mata, não me mata. Pina tudo, pina tudo. Meu Deus, que mira horrível. Matamos o bot, show. Tamo capturando a 2, é isso. Tinha mais um ali. Tem mais um aqui do lado, aliás, cara. Ali. Mais um, beleza. Cadê os players? Eu tô matando o bot. Aê, player, pô. Tem que amassar os players também. O problema é que eu tô sem bala, velho. Pô, calma aí, calma aí, que o médico tá chegando. Toma. Não, 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 não. Nossa, médico arriscado. Ok. Ó, tem munição ali, tem munição ali. Bora, 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 bora. Valeu, uramesh. Ó, os caras reparando o tanque e tudo. Cara, uma coisa que eu acho muito legal do Battlefield... Eu tenho que pedir a munição pra ele? Como é que eu pego munição? Ih, peguei um pacotinho aqui. Uma coisa que eu acho muito legal do Battlefield é que... Lógico, você tem como fazer uma gameplay mais try-hard nele, meter o louco e, tipo, focar mais, segurar mais ângulos e tal. Mas ele é muito da hora o caos que ele proporciona, velho. Que simplesmente é uma bagunça, e é uma bagunça divertida demais de fazer, velho. Quando você vê que tem tanque pra um lado, avião pro outro, tiroteio, granada caindo, gente de sniper, gente de shot, gente de assalte. Toma aqui essa matada, já pega aqui, ó, na cura. Trau! Então, assim, é uma bagunça que é uma bagunça divertida, sabe? É muito legal. Então, é muito da hora jogar esse jogo mais pra se divertir do que focado. Obviamente que focado é muito divertido também quando você pega uma gameplay boa. Mas jogar, assim, na bagunça, metendo o louco é muito bom, velho. Menos quando a tua mira tá desse jeito. Cara, eu tô bem perto de liberar... Uh! Um tiro na cabeça! Dá-lhe! Pronto, tá testado. E dois players. Não foi bot, não. Vamos conquistar cada vez mais filtros contra os players. Ok, a Deagle mata com um tiro na cabeça de perto. Agora sim, agora sim é uma Desert Eagle de respeito. Cara, eu tô muito perto de liberar o Red Dot na G36, velho. Quando a gente liberar, pô, já era. Ninguém me segura, tá? Porque se ela, assim, por padrão, já tá destruidora, imagina com uma mira bem melhor. Bora, 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 time. Vamos capturar isso aqui. Eu quero ir pra próxima parte do mapa. Valeu! Falou! Deixa eu jogar o kit médico aqui pra gente, semente. Meu Deus, tem muita gente pra qualquer lugar. Calma. Vamos matar aqui. Tem mais um cara pra cá. Ah, aí eu tomei das costas. Meu time é muito bom. Não! Toma! Tomou. Vamos descarregar muita arma, velho. Muita coisa pra fazer. Respirou. Bora capturar isso. O tanque tá aqui do nosso lado. Tem mais gente pra cá. O Temente morreu ali. Aquele cara ali por cima, não sei se ele me viu. Faz o caminho pra cá, ele passou. Calma, Temente. Calma, calma, respirou. Vai ficar tudo bem. Tá tudo bem. Tem um cara ali, mas tem mais gente pra cá. Eu tô ouvindo. Ok, ok. Ai. Coi, coi, coi pra cá. Show. Vamos fazer o flanco. Trabalhar no mapa. Cara, o mapa, por enquanto, nessa área aberta, tá bem divertida. Porque como ele tem uns desníveis assim, você consegue se proteger um pouco do tiroteio do campo aberto, tá ligado? Porque a gente falta só capturar esse A2, velho. Vamos logo. A gente não consegue. Como eu tava falando, eu lembrei. Eu esqueci de explicar. Esse modo, você tem que capturar os dois pontos e segurar os dois ao mesmo tempo. Então, assim, se a gente capturar o A1. Mas, enquanto a gente tá captando o A2, o A1 pode ser perdido. Tem que ficar com os dois simultaneamente capturados, tá ligado? Então, isso que é difícil, manter os dois, mano. Meu Deus, eu não entendi nada. Veio da esquerda e da direita. Ih. Boa. Garoto. Valeu pelo revive. Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Calma, o respirou. Hit médico. A vingança vai vir agora, Raflex. Não foi você, mas o outro foi... O teu amigo foi. O bot aqui não entendeu nada. Bora, bora. A2 é nossa. A2 é nossa, time. Avança, puxa. Tem um cara ali. Meu Deus, era um cara. Pastor louco, você é um pecador. Me revive aqui, meu parceiro. Você tá do meu lado. Você é médico. Aqui. Vai. É isso, Uramesh. God, God, God. Obrigado, Uramesh. Kit médico pra nós. Isso, dale. Errei tudo que eu tinha tido possível mais um pouco. Mal, o tanque levou. Boa demais. Carrega. Ok, tem um cara ali. Vamos reviver. Boa, também reviveu. Linda, linda. Isso aqui, ó. Trabalha em equipe, rapaziada. Trabalha em equipe. Não vai reviver, não. Cara, é foda isso, ó. A gente capturou a 2. Meu Deus do céu, será que... Não, não é possível. Não é possível que a gente não vai conseguir pegar os dois, velho. Ok. Ai, essa área não pode. Essa área é deles. Beleza. Ai, ai, tomou um tiro da onde? Que isso, que isso, que isso? Qual foi? Ah, mano. Toma aí pelas costas. É o pastor. Bora, 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 bora. Se a gente dominar isso aqui, acabou, velho. Se a gente dominar isso aqui, acabou. Falou, pastor, seu pecador. Vai camperar, não. Tem mais um ali. Mais um foi pra vala. G36 cantando. Dale, dale, dale. A2. Vamos, time. Vamos, time. Pelo amor de Deus. Vamos capturar isso. Eu quero ver o resto do mapa, cara. Não quero ficar só aqui. Acalmou. Respirou. Segura aqui os ângulos. Vambora, capturados. É isso. Ok, foi mais um. Tem mais um ali do lado. Meu Deus, tem um tanque aqui, na verdade. Deixa quieto. Cara, esse mapinha tá bem gostoso de jogar, velho. E é muito bonito, cara. É uma coisa assim. Obviamente que o Battlefield 2042 não tem o mesmo nível gráfico do BF1, BF5 e tal, assim, né? Meu Deus, o tanque tá aqui do lado. Isso é bem perceptível. Mas que o jogo tem uma palheta de cores bem bonita e, tipo, a paisagem dele é bonita, isso não dá pra negar, né, mano? Eu, pelo menos, acho bem bonito. E é incrível o quanto esse jogo só melhorou desde o lançamento, velho. E... Eu fui uma das pessoas que criticou muito, que nem jogou quando ele lançou, por simplesmente achar que ele tava muito ruim, mas dá pra ver a evolução clara, sabe? É lógico que não é o melhor estado que o Battlefield tá e poderia estar, né? Ele poderia estar bem melhor, mas... Tá muito divertido, cara. A grande verdade é que eu tô me divertindo muito. E, novamente, recomendo pra vocês que jogaram na época a voltar a jogar e dar uma testada, principalmente agora com a Season Nova. Ó, agora a gente invadiu aqui uma nova área. Essa área aqui tem mais prédios e tals, mais parte interna, né? Não só externa e aberta. Tem mente, tem um cara aí do teu lado, velho. Mas eu ainda não liberei, cara. Tá demorado pra upar essa arma aqui, hein? Vou te falar. Valeu, falou. Foi pra abraço. Vamos jogar o kit médico aqui. Ficar curado. Tem mente, tem um cara ali pra reviver, mas eu não vou conseguir. Eu tô muito louco. Tá, esses objetivos de agora parecem ser um pouco mais fáceis que os outros, porque tá mais próximo um do outro, né? O outro, ele é muito alargado. Então, se você vai em um, os caras vão no outro. Vamos ver como é que vai ser agora. Ai, ai, ai. Tomei uma granadeira. Bora, bora invadir, velho. Eles tão... Mano, eles tão em peso nessa B2 aqui, cara. Nossa senhora, tem como ir lá pra cima. Será que tem alguém aqui? Ih, ih. Vamos aqui por cima, cara. Aliás, eu quero testar a nova sniper também. Já, já eu puxo ela pra dar uma olhada. É que eu não sou muito bom de sniper, né? Vocês estão ligados. Assim, eu não sou bom de nada, pelo jeito. Meu Deus, que mira horrível. Não, não, não. Sai daqui, sai daqui. Só se eles avançarem. Ok, tem um cara lá no fundão, mano. Põe mais um aqui. Já tamo curado. Mano, aqui nesse teto é o point, velho. Se eu pegar... Nossa, nove sniper nesse teto aqui vai fazer mágica, cara. Eu vi os caras lá. Eu vou tentar dar uma avançada meio louca aqui. Tem um. Ok, carregou. Pô, eu achei que eu ia fazer o flanco perdido aqui, mano. Eu ia pegar geral pelas costas. Só tinha um. Mas tá valendo. Ou eles estão mais pra frente aqui, na real, né? Sem essa maquinha aqui não. Ah, não. Ah, cara. Ô, time. Oi, Danielson. Você não tá ali, velho. Terror XD. É XD mesmo. Pô. Nossa, linda. Vamos, garoto. Brabo, brabo demais. Meu time é magnífico. Nunca critiquei. Tem um cara aqui, que é o cara que me matou. Cadê? Mataram ele? Boa, boa, boa. B2 nossa. Bora, B1, B1, B1 agora, velho. É muito difícil, velho. Aquilo que eu falei é uma faca de dois gumes, né? Ao mesmo tempo que é melhor pra gente ser os objetivos um perto do outro, é também pior, porque eles estão muito mais próximos um do outro, né? Mano do céu, eu preciso do meu redote. Cara, eu vou tentar fazer um flanco absurdo, que eu acho que vai dar muita merda. Eu acho que eu vou tomar mais naipada a qualquer momento dos caras que estão aqui na beirada, velho. Mas eu vou tentar, mano. Eu vou tentar. Mano, o que é isso? O cara já virou pra cá? O que é isso, irmão? O outro me matou. Bora, 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 bora. É agora, é agora, é o flanco. Foi o primeiro, show de bola. E vamos avançar agora pra cá, que eu quero puxar a Deagle ou qualquer coisa. Mataram ali também. Show, aqui tá dominado. Bora pra próxima. Aqui é a parte mais difícil, velho. É muito fechadinho ali. Ah, já tem um cara tirando pra lá, cara. Tem ninguém aqui por cima. Não! Vocês não vão dominar meu objetivo não, velho. O B2 é nosso, rapaziada. Sai daqui. Entrosa não. Ok, foram dois. Tem mais alguém aqui? Deve ter mais, né, velho. Vou jogar uma granadinha pra dar aquela assustada, se tiver mais alguém. Ninguém pra cá, ok. Ninguém pra lá, show. Vamos defender. Não vamos vir capturar nosso objetivo, não. Ih, jogaram granada aqui. Nessa direção veio uma granada. E bom, o time capturou mais um. Dá-lhe. Vamos poder ver o mapa todo nesse vídeo. Olha, o que eu já achei dele, né, vendo praticamente ele inteiro. Eu achei um bom mapa mesmo, mano. Ele tá bem equilibrado nas áreas abertas e nas áreas fechadas. Aqui, no caso, ele é bem mais fechadinho, né. Então, tem mais esse confronto perto a perto, onde uma SMG vai brilhar. Mas, mesmo assim, ainda você consegue puxar uma sniperzona, velho, daquele telhado. Agora, vamos ver. Essa é a última parte. O que é isso? Meu corpo. Meu corpo que cú, velho. Faz a boa. Do garoto. Peguei granada e vazei. Joga kit médico. Granada é aquele hit marker. Aqui não tem como pegar, porque eu acho que é limitado. Vamos já reviver o cara aqui. Porque a gente é médico também. Meu Deus, não era pra carregar arma, não. Revive. Show de bola. Bora, 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 bora. Tem mais uma granadinha aqui, ó. Toma. Essa é a granada multi-kill, hein. Essa é a granada multi-kill. Ah, pelo menos uma. Tá valendo. Tá, velho. Eu não sei como fazer. Não tem como entrar nessa área aqui, não, cara. Tem muita gente ali. E ainda dei assistência de dano. Tem que dar a volta, velho. Nossa, aqui vai ter um monte de gente, cara. Ué, tá vazio? Calma aí, calma aí. Que é o flanco, que é o flanco, que é o flanco. Ah, velho, eu pinei. Ah, cara, é foda. Eu quis fazer no estilozinho de puxar a Desert Eagle e me ferrei, cara. Devia só ter atirado com a G36. Um problema dela é que ela não tem muita munição, né, cara. Então, além da mira ser meio... Caramba, o cara mandou um spawn aqui, velho. Opa. Já foi o Vitor já pra bala. Além da mira do Iron Site dela não ser dos melhores, ela tem só 21 balas no carregador, cara. Então, assim, muito rapidamente acaba. Mas agora aqui, mano, o teammate mandou um coisa de spawn ali perfeito, velho. Aqui é muito point. O problema é que eu não tenho um cara parado aqui. Calmou, calmou, respirou. Granada ali dele. Toma a minha granada, então. Eu também tenho, parceiro. Vem com essa, não. Esse jogo não é pra dois. Ah, 64 na real. Calma, aqui não vai dar. Ah, o que? Ah, mano. Tem mente, o cara tá na tua frente. Boa, garoto. É, eu não vou culpar ele não ter visto, porque eu também não vi. Olha onde o maluco tava. Valeu, 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 valeu. Kit médico pra nós. Ferrou, gente. A gente tá com 45 vidas. Precisa capturar o C1. O C2 tá sendo capturado. É o caos. Os caras defenderam muito bem o primeiro ponto, cara. O primeiro ponto a gente demorou muito pra pegar. Mas é que é difícil, né? É complicado. Eles são mais afastados. É, rapaziada, acho que esse é o fim. Mas vamos cair atirando. Vamos tentar matar mais alguns, pelo amor de Deus. Cadê alguém pra eu matar? Granadinha aqui. Meu Deus, tem muita gente pra cá. Foram dois, foram dois. Joga o kit médico. Calma, calma, calma que a gente consegue sair atirando aqui, velho. Vamos morrer, mas vamos morrer com orgulho. Perder quer dizer nada. Não deixaram, mas é isso, rapaziada. Infelizmente, perdemos. Mas, cara, tá muito da hora, velho. Eu curti muito esse mapa novo. Pra mim, como eu falei, eu percebo que tem alguns mapas do Battlefield 2042 que fogem um pouco da dinâmica do Battlefield, onde eles são muito abertos, muito vazios. E esse mapa aqui, ele lembra... Cara, ele lembra muito o mapa de Battlefield 3 e 4. Ele tem suas áreas abertas, mas tem suas áreas fechadas. Ele tem os seus segundos andares, mas também tem a parte de terreno. Ih, matamos 36 com assalto. E posição terceira do pelotão. Aê, bravos. Pena que a gente não ganhou. Mas é isso. Espero que vocês tenham curtido. Deixa nos comentários o que vocês estão achando dessa nova temporada do Battlefield 2042. Eu curti muito. Se quiserem mais vídeos, eu acabei não usando muito a Sniper. E eu quero upar mais a G36, trazer com Red Dot. Se quiserem mais vídeos de Battlefield, deixa o like, deixa o comentário. Com certeza eu vou trazer. Não esqueçam de seguir também lá no feed.io a Bruno Capro pras lives. E é isso. Se eu gostei do vídeo, deixe seu like. Se não for se inscreve, valeu. Falou. Que nóis. E aí E aí E aí E aí E aí E aí